Muito bem, prepare isso, a câmera do seu celular ou então caneta e papel, fique à vontade. O importante é que você anote certinho e não perca a oportunidade de voltar ao mercado de trabalho ou até mesmo indicar para aquele teu amigo ou amiga que está desempregado em busca de uma oportunidade. Abrindo o nosso TV Sem Emprego, a vaga é para a faxineira, salário de R$ 1.450, mais benefícios. O telefone para contato, onde você vai agendar a entrevista, onde você vai enviar o seu currículo com o WhatsApp, é esse aí, tá? Ó, a jornada de trabalho são 8 horas, com um sábado sim, o outro não. Dois meses de contrato já o seu salário aumenta, então você já começa ganhando R$ 1.450, você entra ganhando R$ 1.450, mais dois meses já o seu salário aumenta. Olha aí a oportunidade para a faxineira, R$ 1.450, 6799-935-3405. Abrindo o nosso, a segunda vaga é para auxiliar de cozinha, salário R$ 1.800. Telefone, WhatsApp, qual você vai agendar a sua entrevista e até mesmo encaminhar o seu currículo é Auxiliar de cozinha é essencial comprovar experiência, tá bom? Então se você tem experiência como auxiliar de cozinha, tá aí essa oportunidade para Três Lagoas, tá gente? O telefone DDD é de fora, mas a vaga é para Três Lagoas. E fechando o nosso TVC Emprego, lavador, salário R$ 1.800, mais o benefício da alimentação, e o telefone 67981361570. Tá aí gente, as oportunidades de emprego para essa terça-feira, daqui a pouco já estará em nosso portal.